Olá amigos, estamos aqui ao vivo e a cores pela TV Society, com o apoio da nossa querida amiga Gina Ariete e nosso amigo técnico aqui, o nosso querido César, é sucesso essa dupla meu Deus, agora eu vou levar para vocês muita coisa bonita aqui, estamos aqui para estrear o programa do grande cantor e apresentador Loro Lourenço, o programa será a porta do sucesso com muitos cantores para estrear aqui hoje e será muito bom, estamos aqui ao vivo e a cores um abraço e um beijo Gina Ariete, estamos aqui para levar muita alegria e também fazer um grande sucesso para vocês, entra aqui para cantar bonito na porta do sucesso, o primeiro dia desse programa maravilhoso, Loro Lourenço! Bonito! Bonito! Aê, Lé! Um beijo pro coração, vamos lá! Ela é mesmo um pedaço de mulher É meu chamego, é meu xodó O que não falta nem caboa no meu pé Mas por ela meu desejo é bem maior Ela é mesmo um pedaço de mulher É meu chamego, é meu xodó O que não falta nem caboa no meu pé Mas por ela meu desejo é bem maior Ela é joia, beleza pura É gostosinha, é uma fofura Não é tão jovem, ainda é pura Tá no ponto, é fruta madura Fruta madura, fruta madura Tá no ponto, é fruta madura Fruta madura, fruta madura Tá no ponto, é fruta madura Ela é mesmo um pedaço de mulher É meu chamego, é meu xodó O que não falta nem caboa no meu pé Mas por ela meu desejo é bem maior Ela é mesmo um pedaço de mulher É meu chamego, é meu xodó O que não falta nem caboa no meu pé Mas por ela meu desejo é bem maior Ela é joia, beleza pura É gostosinha, é uma fofura Não é tão jovem, ainda é pura Tá no ponto, é fruta madura Fruta madura, fruta madura Tá no ponto, é fruta madura Fruta madura, fruta madura Tá no ponto, é fruta madura Felipe, é aqui na porta da esperança Beleza, porta do sucesso Bora Bonito, quem gostou faz barulho Obrigado de coração, nós estamos estreando este programa Aqui hoje no Teatro Oscar Felipe Com todo o apoio da diretoria Um grande apoio da Gina Ariete A gente está levando alegria para todos vocês E com certeza que vocês vão gostar E eu estou estreando este programa com o nome da Porta do Sucesso Sucesso para todo mundo A porta aqui está aberta para receber todos os artistas, todo mundo Para cantar bonito para o Brasil e o mundo Pela TV Society E a Gina Ariete está lá assistindo o programa O programa está sendo ao vivo para o Brasil e o mundo pela internet Agora eu quero trazer para vocês um grande cantor Que realmente é cantor, é compositor, canta muito E hoje ele está aqui para cantar bonito para todos vocês O nosso amigo, cantor e compositor, Sebastião Ferreira Chega aqui garoto É isso aí, tá tudo bem contigo? Tá bom Tá bonitão rapaz? Ah, nasci bonito Beleza Vamos lá, vamos lá Oi Deu certo Agora sim, agora atenção Solta o som então Solta o som aí meu filho É isso aí, Sebastião Ferreira Bora Olha eu aqui Dá um gosto em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um gosto em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Como esse corquinho lindo e sensual Menina, se eu te pego vai ser muito legal Quando eu entro no palco Eu boto pra quebrar Eu mexo, eu remexo Cala e pra cala E a galera feminina Não para de olhar Eu passo o chão primeiro Faço a mulher que virar Olha eu aqui Dá um gosto em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um gosto em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um gosto em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Com esse corquinho lindo e sensual Menina, se eu te pego vai ser muito legal Quando eu entro no palco Eu boto pra quebrar Eu mexo, eu remexo Cala e pra cala E a galera feminina Não para de olhar Eu faço o chão primeiro Faço a mulher que virar Olha eu aqui Dá um gosto em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um gosto em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Com esse corquinho lindo e sensual Menina, se eu te pego vai ser muito legal Quando eu entro no palco Eu boto pra quebrar Eu mexo, eu remexo Cala e pra cala E a galera que menina Não para de olhar Eu faço o chão primeiro Faço a mulher que virar Olha eu aqui Dá um gosto em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um gosto em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um gosto em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Era mais uma música Canta muito Quem gosta de mim Sou eu Sou eu É quem me ajuda Ninguém nunca me ajudou O meu eu é o meu todo Minha vida era assim Eu vivia sem alegria Eu não gostava de mim Porque eu não me conhecia Um dia eu disse para mim Eu preciso me encontrar Foi procurar o meu eu E o meu eu estava lá Já sofri muito na vida Mas a vida me ensinou Ser aluno de mim mesmo Me informei Meu professor Foi assim que encontrei O meu verdadeiro erro E hoje eu tenho um grande amigo E este amigo sou eu Já sofri muito na vida Mas a vida me ensinou Mas a vida me ensinou Ser aluno de mim mesmo Enfonei meu professor Foi assim que encontrei O meu verdadeiro erro E hoje eu tenho um grande amigo E este amigo E este amigo sou eu E hoje eu tenho um grande amigo E esse hábito em seu rei Eu quero que você mande um abraço para a Gina Ariete, aqui que você está na porta do sucesso Pois é, Gina, Gina, eu espero que você volte para aqui o mais rápido possível Com certeza Nós estamos com muita saudade de ti, Gina Isso A Gina é uma grande apresentadora, é uma grande mulher, é uma pessoa que eu tenho grande admiração por ela Gina, quando você voltar, você me dá um toque, que eu venho aqui cantar para você Isso, venho aqui na TV Society com Gina Ariete Um abraço, um beijo no coração, Gina E aqui nós estamos com a porta do sucesso, a porta aberta para todos os artistas, né? E para você que canta muito, passa as redes sociais, telefone Muito obrigado Então as pessoas que queiram gravar a música do compositor Sebastião Ferreira Primeiro tem que se inscrever no meu canal, o compositor Sebastião Ferreira Oficial Porque todos os meus conteúdos estão lá São mil e oitocentos conteúdos Muito bem Tá? E se inscrevam que vocês vão encontrar tudo que vocês gostam Vocês que são cantor sertanejo, cantor de forró, cantor brega Mas para entrar é tudo lá no Youtube Tá? Tá tudo lá, né? Compositor Sebastião Ferreira Oficial Beleza Meu, muito obrigado, Loro Obrigado, Diego E apareça mais vezes aqui, viu? Muito obrigado Tá bem? Obrigado Pode dar o microfone, fecha o microfone e vai para aquela pessoa lá Muito obrigado de coração É aqui a porta do sucesso Levando a alegria para todos vocês Para o Brasil, todo mundo Aqui pela TV Society É isso aí É, minha gente Eu quero trazer mais um grande artista Que vai cantar bonito aí para todo o Brasil O nosso querido cantor que canta muito Juli Mec Vem pra cá, Mec Aê! Tá tudo bem com você? Olá É uma honra receber você aqui no programa Porta do Sucesso Eu que agradeço por estar aqui a primeira vez Pelos convites maravilhosos que você nos concedeu, né? E estamos aqui para levar alegria para a galera Para todos aqui que estão nos ouvindo E na mesma carreira que nós Vamos lá Arrepiar A poeira agora Vamos lá Então é beleza Pura Solta o som Vamos lá É pra palma da mão todo mundo moçada Não tem nada errado Vou desistir amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você, mas a gente se enrosca E deixa o amor acontecer A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura, é uma alceintura Amar você, mas a gente se enrosca E deixa a dor, a dor é seu A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura, é uma alceintura Amar você, mas a gente se enrosca Vai, Júlio, vem, Calvino! Quando me perdi uma solitão Você apareceu em tua mão Foi complicado, não tem nada errado Existe amor Eu sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você, mas a gente se enrosca E deixa o amor acontecer A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura, é uma alceintura Amar você, mas a gente se enrosca Na palma da mão, pega comigo assim, ó A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura, é uma alceintura Amar você, eu e eu e eu E eu e eu e eu Amar você Júlio, vem, Calvino, pra vocês! Uh! Júlio! A Júlio, a música! Cabanão, bundão! A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Gandei, apaixonei, senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Gandei, apaixonei, senti que era Amor de verdade Quero ouvir! Me apaixonei Quando vi os seus olhos lindos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia Pra você Me apavorei Quando vi os seus sorrisos lindos Se abrindo e despedindo e rindo Chorei sem querer Quando vi os seus sorrisos lindos Se abrindo e despedindo e rindo Chorei sem querer Eu sei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sendo uma chance pra dizer O quanto eu estava apaixonado por você Comigo assim, quem sabe que eu estava vivo A primeira vez que eu te vi No peito e o coração da teu amiga E explodiu Ao me aproximar, senti no corpo Um arrepio A primeira vez que eu te vi Campei, apaixonei, tentei falar A voz não saia A primeira vez que eu te vi Campei, apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saia Quero ouvir! Me apaixonei Quando vi os seus olhos lindos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi os seus sorrisos lindos Se abrindo e despedindo e rindo Chorei sem querer Quando vi os seus sorrisos lindos Se abrindo e despedindo e rindo Chorei sem querer Eu sei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto eu estava apaixonado por você Chorei sem querer É isso aí! Canta muito! Parabéns, meninão! Eu chamo de meninão, né? Eu que agradeço! Estamos aí, né? Eu chamo de meninão Porque quando eu chegar à sua idade Não sei não, viu? Acho que é isso! Pois é! Esse programa é o programa mais engraçado do Brasil A Porta do Sucesso E que a porta é Ela anda, cabe todo mundo aqui E você está na Porta do Sucesso Que é um coração de mãe Sempre cabe mais um, né? Temos aí Exatamente! Para a alegria pros pessoal Eu pergunto pra você Vem de onde? Aqui de São Paulo mesmo? Sim, eu moro aqui em São Paulo Lá, sentido Curitiba Muito bem! É, sentido Curitiba? Curitiba, Paraná Muito bem! Parabéns, vem! Cantando muito pra lá, né? É uma longa viagem Faz showzinha em casa fechada, né? Então estamos aí pra levar Tem que aparecer, viu? Sim, claro Tem que divulgar pra aparecer bem Canta bem Realmente, passa as suas redes sociais Quem aparece é sempre lembrado Vai com o meu contato pessoal Pra contatos e contratos pra vocês também, tá bom? Juli Mac ao vivo 942-282-936 Contém também o meu Facebook, né? Redes sociais Que é Juli Mac E vai lá dar um vistinho no YouTube também, né? Que tem muitas coisas boas pra vocês Lá tem voz e violão Tem música internacional E tem sertanejo universitário, tá bom? Juli Mac, Julio, o YouTube A moça ali canta também? Está acompanhada com você? Só acompanhante, só Estamos aí É cantora? Não, não Só admiradora, né? E cuida da sua carreira, né? Ah, é Com certeza, né? Minha empresária Lé achou que cuida da minha carreira Quando ela diz Não vai, eu não posso ir Quando ela diz Vai, eu também não vou E fica naquele inguíço danado, né? Não vai demorar muito pra ser Não vai demorar muito pra ser minha empresária É mesmo? Parabéns, viu? É isso aí Vamos Manda um abraço pra Gina Ariete Que ela está assistindo o programa Pela TV Society Que ela é a diretora Ok? Manda abraço Ok Gina Aliette Aqui um abração E um beijão do Julie Mack Pra você Que está abrindo essas portas Pra gente, né? Mostrar o nosso talento E de todas as que estão Na mesma carreira que nós Tá bom? Um grande abraço Um beijo no coração Pra todos Muito bem Vamos mais uma música Vamos mais uma aí Pra vocês de sucesso Vamos lá Tá ok? Solta o som Vamos lá É paixão Quero o seu amor agora Não há saudade Em alguma estação Quero flores em vida Sem sorriso ao me iluminar As lágrimas de Deus pedidas Não estarem por perto Libera a vida Quero flores em vida Bonitas No jardim do amor Que é do nosso amor Julie Mack Ao vivo pra vocês aqui Diretamente do Porto do Sucesso Beijão Beijão Gino Gino Galietti Ok Obrigado pra você Quem sabe canta comigo Vem Quero flores em vida Seu sorriso ao me iluminar As lágrimas de Deus pedidas Não estarem por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas No jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colhidas No jardim do amor Ele é do nosso amor O nosso amor É isso aí Vai mais uma música Vai mais uma É isso aí Todo mundo assim Cobrando a palminha da mão Tchau 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 Passei Fraguei Olhei E vi o que eu não queria ver A tremedeira Me tomou Quase que na hora Empartei Quem é O cara Que chegou O dia Eu com você Na balada Bem que você Me avisou Já dava no kit Em casa Tô nervoso Tô passando mal Quem mandou Eu não te Na moral Tô suando Viu Tata Não acreditei Quando falou Que desencantou Com o nosso amor Tô sofrendo a ti Volta pra Chegou 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 E o que eu vou Você na balada Bem que você Me avisou Eu tava Falando Que te Casar Tata 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 Não é você, tô passando mal, pessoal, com vocês, vem Quem mandou? Não acreditei quando falou Me desenganou com o nosso amor Vou sofrer daqui, volta pra mim Ai, 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 tô passando mal, tô passando mal Volta pra mim Ai, 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 tô passando mal, tô passando mal Volta pra mim Obrigado, pessoal Cheguei, chegando É isso aí É isso aí, meu amigo, você canta bem, viu Parabéns pelo sucesso E venha mais vezes aqui Eu que agradeço a você, estarei sempre aqui Assim que surgiu o convite, estamos aqui É, eu digo uma coisa Às vezes interessa você ir no programa do Ratinho Fala com a Leia Ela já me levou uma dúzia de vezes Lá no Ratinho Depois que eu fui no Ratinho Já fiz sucesso até no quintal de casa Mas já fui assim Realmente sempre Que ótimo Tô cheio de troféu lá do Ratinho Já não tem mais nem troféu pra distribuir Que bom, né? Essa é uma alegria pra gente A Leia que é culpada disso aí que leva Todo mundo Nossa, que ótimo Aquela ali também já foi no Do Ratinho Outro que cantou Já foi embora Já foi no Ratinho Tudo a Leia que leva, viu Sim, muito bem Um sonho A gente tá no Ratinho Passa mais uma vez As redes sociais Tá bom, pessoal Aqui vai o Julimec Contatos, tá bom 942 282936 Pode falar também Com a nossa grande apresentadora E o Louro também aqui Eles também tem o meu contato, tá bom Obrigado E tem nas redes sociais também Um grande apresentador E uma grande apresentadora E manda abraço pra quem você queira Um abraço Em primeiro lugar Pra Gina Ariete Ariete TV Social Obrigado Da TV Social Que surgiu nossa Essa oportunidade pra nós, né? Pra nós mostrar o nosso talento E a todos aqui E aceitei esse convite maravilhoso Que você nos concedeu Estarei aí em breve também Assim que surgir Outros novos convites E logo mais, hein? No Ratinho Que estarei lá também Se Deus quiser E aqui você está na porta do sucesso Muito obrigado Muito obrigado de coração Muito obrigado Um abraço Tchau, pessoal É isso aí E vamos um comercial Daqui a pouquinho A gente volta Valeu, amigo Opa Legal Tchau, tchau, tchau